Aplausos 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 Muito obrigada, muito feliz de estar aqui hoje nessa festa Essa música que acabamos de cantar Ela foi composta muitos carnavais atrás Um carnaval, na verdade Onde meus amigos todos estavam na casa de meus pais Na serra Vinícius Badem E vários outros carrinhos Lira E Francis, que era muito amigo meu também Meu amigo Vinícius, como um bom cupido Eles acabaram de compor a música Saudades de Amar E ele dizia assim Olivinha, vem mostrar a música com Francis Saudades de Amar E Olivinha, mostrava Olivinha, vem cantar a música para os meus pais que chegaram agora E Olivinha, cantava E aí chegava com eles Mas Olivinha, vem mostrar a música que Francisinho compôs comigo E Olivinha cantava E Olivinha está cantando Saudades de Amar até hoje Mas... Eu queria estar perto do meu parceiro eterno Mas... Além do lançamento desse lindíssimo disco hoje É uma comemoração também dos 80 anos de Francis Dos quais, pelo menos 50, eu acompanho de perto A alegria A felicidade, a energia, a paixão Que Francis tem pela música E além disso, eu tenho que dizer uma coisa a vocês E a ele, hoje, aqui Tudo que eu fiz Tudo que eu faço Tudo que eu escrevo e canto É pra ele Sim Aplausos 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 As sombras de tudo o que chamam lá, as sombras de tudo o que fomos nós, as marcas de amor, as nossas leições, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo o seu jeito pode esquecer. Aquela aliança você pode empenhar e beber, mas devo dizer que não vou lhe dar enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu estado. O meu peito tão dilapado, agacha, aceite uma ajuda do seu futuro. A verdade e a leve impressão de que já vou tarde. Obrigada.